Lá, 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 lá... Toda a glória, honra e poder Pertence a Cristo, meu Senhor e Rei A majestade está em suas mãos Quando Ele ordena, vejo o céu se abrir Lá na cova dos leões Foi Ele quem livrou a Daniel Pois Ele é fiel Pra sempre quero celebrar Seu nome adorar, meu Cristo É meu prazer te louvar Com Seu amor já me comprou E me libertou pra sempre Vou exaltar o Seu nome, Senhor Lá, 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 lá... Lá, 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 lá... Santo e agradável, eu quero ser Meu coração quer te servir, ó Deus A sua graça me faz viver E me traz a esperança de que posso vencer Lá na cova dos leões Foi ele quem livrou a Daniel Pois ele é fiel Pra sempre quero celebrar Seu nome adorar, meu Cristo É meu prazer te louvar Com seu amor já me comprou E me libertou Pra sempre vou exaltar o seu nome, Senhor Pra sempre quero celebrar Seu nome adorar, meu Cristo É meu prazer te louvar Com seu amor já me comprou E me libertou Pra sempre vou exaltar o seu nome, Senhor Quer celebrar, seu nome adorar Meu Cristo É meu prazer te louvar Com seu amor já me comprou E me libertou Pra sempre vou exaltar o seu nome, Senhor Oh, 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 oh oh, oh 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 Obrigado.